Uma boa notícia para os programas de vacinação. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou nesta segunda-feira que a vacina da Pfizer-BioNTech pode ser conservada no refrigerador por até um mês após ser descongelada. A orientação prévia é de que o período de armazenamento sobre refrigeração dos frascos fechados do imunizante fosse de cinco dias. O frasco descongelado tem de ficar entre 2 e 8 graus Celsius. A EMA espera que a maior flexibilidade do armazenamento e na manipulação da vacina tenha um impacto significativo no planejamento e na logística da vacinação. O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a vacina com a Pfizer, assegurou que a mudança se baseia em novos dados que confirmam a qualidade do produto durante 31 dias. A alta eficácia da vacina Pfizer contra a covid tem sido prejudicada pela dificuldade de armazenamento e transporte do imunizante sob condições de extremo frio, ou seja, 70 graus negativos.